E aí galera do canal da Xê, tudo bem com vocês? Bom, hoje vai ser um vídeo super legal, um vlog, que foi sugestão inclusive de alunos aí do canal, alunos nossos também daqui da escola. A gente já gravou aí um vlog antigo, o Cássio gravou uma rotina dele tocando em orquestra. E esse vlog vai ser um pouquinho da minha rotina dando as aulas, né, como que é o dia, a correria, o que a gente faz. Então fica aí até o final do vídeo, tá bom? Que a gente vai mostrar um pouquinho aí de toda essa rotina nossa da escola, dos alunos. Então vocês vão conhecer alguns alunos nossos. Abraço e vamos lá! Hoje é dia de gravação de vídeo, então hoje eu e o Cássio estamos montando aqui. A gente vai mostrar pra vocês um pouquinho como que fica o cenário. Então hoje a gente vai gravar com o Telecomter, porque é um vídeo de roteiro, onde eu vou falar um pouquinho sobre a Masterclass, que a gente vai abrir vagas agora em dezembro, né, mas a gente, de vez em quando, no ano, a gente abre pra quem quer aprender os passos pra evoluir mais rápido no instrumento. Então é isso! Vou gravar! E aí, gente? Tô passando essa vergonha de fazer um vídeo aí em público aqui na rua. Então, acabei de gravar os vídeos de convite da Masterclass, que a gente vai abrir em dezembro. Tô indo agora na nossa escola pra poder dar aula. E é isso, vamos lá, né? Tava pensando aqui, vocês gostam de vlog? É porque eu acho tão interessante, eu adoro assistir vlog de outros canais, de outras, né, de outras pessoas. Então a gente tá pensando em gravar uns vlogs, não necessariamente só de música, né? O que vocês acham? Conta aqui nos comentários. Cheguei aqui na escola, aluna queridíssima Alicia, preparando já o violino aí, ó, vai ter aula agora. Pois eu, eu, se eu for dar alguma dica pra ela, eu posto aí pra vocês, coloco um pedacinho, tá bom? E a diferença aqui é que a cada três cocheias, você vai dividir em um tempo. Então fica um, dois, três, um, dois, três. Que a gente aprendeu com música clássica, né? Música, 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 música. E antes era bolo, bolo, bolo. Que era cocheia normal, né? Como é composto, é assim. Vamos lá, vamos ver como é que tá isso aí. Música, 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 música. Ah, muito bom, cara, muito bom. Música, 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 música. Música, 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 E outra, ainda tem umas brincadeiras aí de dinâmica, né? Avespirra, né? Meu Deus do céu. Quando é a barra. A assunção que eu falei. Em menor, né? O tema do Mahler, da sinfonia de Mahler. É um... Mahler, ele era um compositor da... Eu já expliquei isso. Ele era um compositor que usava muita música folclórica. Nas composições dele. E essa aqui é aquela. Ferrejaque, ferrejaque do revô. Sabe? É a mesma coisa. Tem outra música. Meu lanchinho, meu lanchinho, vou comer. É o mesmo tema. Só que o que ele fez? Ele fez essa música em um tema menor. Mas as duas escalas começam na mesma nota. Só que é outra formação. Isso aí tem lá no curso de teoria. Você já chegou lá? Eu acho que não. Ainda não, né? Agora não. Então você vai fazer todo sentido. Quando você chegar nessa aula aí. Tá bom. Vai fazer o negócio pra juntar, né? Beleza. Então você tá fazendo mesmo o curso. Tô falando. É? O que você tá achando? Muito legal. Tá gostando? Muito legal. E assim, você vai falando e eu vou tipo, ai, quero saber mais, quero saber mais. Sério? Que coisa. É muito legal. Poxa, valeu. Eu vou gravar mais alta, vou alimentar o... Eu vou tocar o primeiro pedacinho no original, tá? Tá bom. Só que o que ele faz é fazer o Fá natural. Tá bom. Aí ele bota um Mizinho aqui só pra ficar... A gente chama isso de nota ornamentada, né? Uma notinha que a gente coloca no meio aí pra enfeite, né? Então... É a mesma música. É a mesma música, né? Mas tá mesmo com quem é esse assunto que em algum lugar tava tentando... É, e o Ian Malay fez uma sinfonia, cara. Fez um dos movimentos, né? Deu de uma sinfonia com esse tempo aí. E é muito legal. Três e... Seguiu, eu vou começar. Isso. Tá gravando já? Tô gravando. Beleza. Eu só queria mostrar pra professora... Que eu aprendi a fazer o spiccato conforme aqui a professora Mariana fala. É o spiccato duro. Que é um spiccato que tem sonoridade não polida e dura. Primitiva e rude. No sentido de não trabalhado. Eu aprendi a fazer sozinho. Gente, esse aluno aqui... Gente fina, cheio das dicas. Cadê esse obreu? Mostra o obreu pra galera. Não, tem outras dicas. Olha só. Ele tem cada acessório legal. Olha aqui. Olha o metrônico. Olha o metrônico que eu comprei agora. Eu vou começar a trocar os acessórios dele por aula. Olha o quê? Olha... Pequenininho. Olha que caralho. Você achou esse metrônomo? Internet. Cara, que legal. E aquele breu? Não, mostra pra galera o breu. Quando eu trocar de crime, eu vou pegar a infestável. Eu vou pagar 5 reais. Eu fui usar o breu sem ver a aula do professor Cassio I. Eu acabei lascando a pontinha dele. Olha aqui. Mas olha que bem bacana. Mas cara, olha... Bota na caixinha. Ele tem um ímã. Gente, ele é muito chique. Ele tem um ímã e a caixinha protege. Olha só que nível. Já vai, hein, Ernesto? Depois pede pra marketing patrocinar isso. O espicato, eu entendi, quer dizer, eu vi, né? É esse movimento em meio que o aluno. É isso? Sim. Somado a isso? Mas o espicato especificamente seria o U, né? É como se fosse um U, não. Porque o U, ele vai muito no alto. Pensa como se fosse uma banana. A banana é uma coisa mais assim, mais vertical, mais horizontal. Se você conseguir, Ernesto, trabalhando esse exercício, conseguir prestar atenção, começar a atenção e avaliar tudo, não é tudo ao mesmo tempo, é tipo assim, cara, pronto, resolvi o som, deixa eu ver o que mais que eu posso melhorar agora. Ah, o vibrato contínuo. Ah, deixa eu ver a dinâmica, deixa eu ver isso, entendeu? Então, ó, é vibrato, divisão, de arco. Cara, o início é o fim. Principalmente, ó, talão, Deus. Né? Deus. É dinâmica, vamos trabalhar a dinâmica aí, ó. Cara, pra tu fazer dinâmica, tem que estar relaxado. Se você faz dinâmica com a mão muito pesada, ele já sai forte. Troca de, troca em talão de corda. E que rama ainda? Três. Vai fazer. Dois. Ó, senta ali, né? Uhum. Vamos mostrar essas coisas aí pra você, se você não consegue. Ó, vou sacanear o Ernesto, ó, vou botar essa fitinha aqui, sabe pra quê? Pra ele estudar todo dia, pra tirar logo essa fitinha aqui. Mentira, gente, é porque só tem essa, tá? Vai servir de motivação, vou tirar isso aí em uma semana. Uma semana, vai estudar 24 horas pra tirar logo, né? É porque as únicas coloridas, né? Tem que ser colorido pra você ver. Tem que ser uma coisa aí, pra ver. Tem tempo, você vai reconhecer teu arco tão grande. Você vai, uhum, você não vai precisar de nada, cara. Você já vai pegar e já vai botar um pedaço. E aí, Arthur, chegou agora, chegou atrasado, ó. Cheguei atrasado, mas tava fazendo bolo aí, Prado. Ah, de novo, vai fazer passar vontade, né? Todo dia faz bolo. Não, eu passei vontade também. Eu também, eu achei aquela lá do... Aquela do René, que eu não sei o nome sem inglês. A only world... É essa? Esteladinha. Ah, aquela. Não. É essa aí. Deixa eu tentar, tá? Essa aí, isso. Nossa, quase que eu ouviu os fados, isso aqui. É essa aí. Toca aí. Você encheu. Olha aí, gente, a gente não tirou de ouvido, hein? Olha a pressão, olha a pressão. Ah, não. Olha a regadinha. Olha lá. Tenta essa aí de ouvido, só pra gente... É essa aí. Amém. Mas cara, isso é concentração, sabia? É igual, por exemplo, tem gente que vai fazer prova em faculdade, essas coisas, vestibular, cara, se uma pessoa espirra, tosse, a pessoa não consegue mais prestar atenção na prova, desconcentra. É, depois de coronavírus, aí também... É, vai, isso aí tudo bem. Mas cara, tem gente que... Ai meu Deus, que susto pra mim. Você tem que aprender, sabe o que você tem que fazer? Você tem que treinar isso, por exemplo. Ou eu treinava e fazia dever de casa ouvindo música, com letra ainda. Então eu trabalhava no nível de concentração, assim, absurdo. Então não, mas eu faço isso. Você começa a desligar, né? Você começa a desligar das coisas, isso ajuda. Tira o tom assim, cá, deixa eu ver o que eu sinto. Qual é a tonalidade do exercício aí. Eu só lembro de armadura em Dark Souls. Em quê? Dark Souls. Que isso? É um jogo de imediato. Ah, armadura! Nossa, eu só não quero... Gente, tava aqui anotando, né? Esse é o nosso planner, que a gente tem inclusive gratuito aí pra baixar quem quiser. Ó, desenhei aqui, ó, meu desenho que maravilhoso. O que vocês acham? Quem entende aí? O que eu desenhei aqui nesse negócio aqui? Ok, vamos mais uma, tá? Abaixa mais esse dedão da mão esquerda. Ele tá ficando em cima e ele tá querendo fazer assim, ó, com o pulso. Tá bom? Vamos aqui. A gente ainda... Mais ou menos. Bom, hoje foi um dia bem cansativo, né? Dei bastante aula aí pros alunos. E antes de ir embora pra casa, agora são oito e dez, mais ou menos. Não deu tempo de eu estudar violino hoje, assim, durante o dia. Poder fechar o dia tendo feito o mínimo do mínimo, digamos assim. Estudar aí um exercício pra afinação, pra arpejo e mudança de posição. Um exercício doze do Kreutz. Eu gosto bastante de usar o Kreutz ser como um mestre de revisão, né? Pra tá um pouquinho em dia aí no violino. Que não é o certo, né, gente? O certo é estudar no mínimo aí uma hora, pelo menos, por dia, né? Estudado, mais ou menos, né? Mas tá feito aí. Então agora vou pra casa. Tchau, gente. Bom dia. Mais um dia de aula. Estou indo aí dar algumas aulas. Hoje é sábado. Então é isso. Até daqui a pouco. Eu realmente deixei muito lado. Mas então, é até interessante você falar isso. Porque o ideal é... Tocar todo dia um pouco. Tocar um milhão de vezes. Foi o tempo que eu tive tempo assim. Meu Deus. É, mas é... Gente, o violino da Isadora desafia toda hora. Quando a gente tava fazendo a distância, né, Isadora? É. Gente, o violino dela soltou. Porque ele arrancou um pedaço do violino, cara. Arrancou isso aqui. Eu fiquei assim, chocada. Falei, meu Deus do céu. Eu nunca vi isso. Socorro. Né? E você tava filmando, não? Não foi? Não, não. A gente lá, não sei o que. Tá aí, pá. Sai um pedaço do violino, cara. Eu falei, meu Deus do céu. E você fala que a corda ali já arrebentou, acho que, três vezes. E tipo, com a seguida, né? Foi assim, uma ela arrebentou, a outra arrebentou de novo, a outra arrebentou de novo. Não, nunca mais. Você não mexe mais na corda ali. Tá, tu vem metando assim. Só menos. O engraçado é que o seu, ele é tipo assim, você aperta um tico aqui, ele dá um... Cara, eu fui girar a uninha aqui, era só um pouquinho, ele já foi com o Fá. Aí eu amo e eu... Lembrando, o estacato que a gente faz é um estacato onde você não aperta a mão. É só um indicador que vai dar uma peçazinha, mas isso toca não. Não deixe a mão desse jeito. Ele sempre está um pouco abaixo do curso. Isso, deixa ele um pouquinho mais baixo assim. Melhor. Isso. Quanto mais relaxado, mais bonito vai ser seu som. Olha o meu braço lá. Para eu te ver melhor. Ah, tu viu? Tu assistiu? Você viu como é que a gente posiciona a cadeira, não pode encostar as costas? É porque a sua cadeira, ela tem braço. Se ela tiver braço, é isso que atrapalha, sabia? Porque aí, tipo assim, você vai tentar desviar do braço da cadeira e você faz assim com a coluna. Aí quando você faz assim com a coluna, cara, vai te dar 10 minutos estudando. Você não vai aguentar mais de dor nas costas. Porque você vai estar tocando assim, ó. Faz, faz, faz como se fosse valendo. Vou filmar a prova aqui, ó, para quem estiver assistindo, hein? Ó, tem plateia. Não é ao vivo não, tá, Renato? Não se preocupe. Bom, gente, hoje foi correria. Estamos indo agora de Uber para um casamento. A gente vai tocar agora, né, Cássia? Isso. Estamos preparados, bastante equipamento. Olha aqui, é sempre assim, gente, uma violina, estante, tripé, bolsa, outro violino, outro estante. É muita coisa, gente, para tocar, né? Mas vale a pena. Casamento agora, pessoal, aqui na Igreja do Carmo, na Igreja Católica. Pois é, galera, hoje vocês vão ver mais ou menos como é que é, né, essa nossa rotina de casamento. Antes da quarentena a gente fazia mais de um no mesmo dia, saia, ia para um, ia para outro. Aí agora está mais tranquilo. Vamos? Chegamos. Olha o Guilherme. Guilherme, dá um tchau, Guilherme. Guilherme é professor de cello, hein, da escola. Quem quiser ter cello, vai para lá, ó. Guilherme, dá um tchau, Guilherme, dá um tchau, Guilherme. Abraço e nos vemos aí nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.